Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais uma resenha aqui E mais um Vida no canal Bom gente, no vídeo de hoje eu venho gravar a resenha desse shampoo 2 em 1 do Capitão América Será que eu gostei? Ou será que eu não gostei? Então eis a questão, eis a dúvida aí Então vem comigo que você vai saber se eu gostei ou não, se tá aprovado ou não Bom, aqui diz Shampoo 2 em 1 infantil Impala Capitão América de 250ml Tem algumas informações, ó Shampoo 2 em 1 infantil Impala Capitão América contém Ativos naturais, tá? Que proporcionam limpeza Eficiente brilho aos seus cabelos Modo de uso, ó É... Shampoo 2 em 1, tal, tal, tal A gente não fala, né? A partir de quantos anos que é, gente? Mas tenho certeza que é a partir dos 3, né? Porque ele não é um shampoo baby É shampoo kids É... Ele abre assim Ele é transparente, ó Gente No vidro ele tem um cheirinho gostoso Sabe? Um cheirinho bem gostoso Mas quando eu passo ele no cabelo do Luiz, gente Nossa, eu não gostei do cheiro Eu utilizei um pouquinho com ele, né? Claro que eu tinha que vir na minha opinião aqui com vocês, né? Tinha certeza que eu tinha que vir aqui da minha opinião Só que assim Eu vou dar ele pra uma amiga minha, tá? Se o neném dela for um menino Senão eu vou ver pra quem que eu vou dar Porque no cabelo do Luiz não se deu, tá? Não ficou cheiro O cabelo dele ficou poroso Não ficou com brilho Ficou com aspecto de palha Não ficou bom, tá? Então, não durou Não tem cheiro, não tem nada, gente É... Deixou com a caixinha do Luiz indefinido Não gostei Tá? Mas pode ser que pro seu filho dê certo, né? Então, gente Essa é a minha opinião Infelizmente eu não gostei Essa foi mais uma resenha aqui Do Veda Clique em gostei Se você gostou desse vídeo Comenta aí embaixo se você já usou Ative as notificações E se inscreva no canal Um beijo Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E aí Tchau, tchau, tchau